Pode ir. Tira o escopo ligado aí. Liga aí, senhor. Tá piscando a lua. Ah, já entrei na área de conflito, de colisão. Eu vou ser quicado em 10 segundos, por quê? A luz, a luz. Tá ligado o farol? Liguei, liguei, liguei. Pô, que mole que eu dei. Pode ser quicado ou não? Mal invertido. Pode não. Travei, travei aqui. O jogo de vocês salva automático? O meu salva automático. O meu salva. Aí trava. É estranho. Dá uma cravatinha quando salva. Não, não, viu também? Ficou travadaço. Ah, também, também. Meu sim, sim, sim. Pô, porcaria isso. Vocês estão com a conta de vocês no World of Truck? Do lado? Então, o meu tá. Eu acho que é por causa disso, cara. Salva com o World of Truck. Qual é a velocidade para manter? 70? 60? 80? Ah, vê quem tá aqui. O que que é melhor? 80? Tá bom? Tá puxando. Ah, mantenha 80 aí. Quem se afastar, o caminhão chega até 100, tranquilo, né? Dá pra ir chegando mais próximo. Tô lá atrás ainda. Pode ir mantendo aí, ó. O meu não tá passando de 70. Mantenho pelo menos 70 vocês aí. Até eu chegar próximo. Tô colando em um já aí. Aí passei. Segura, 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 segura. Passei direto. Tô indo pro acostamento. Tá. Não, você jogou rápido. Já virei já, já virei. Tá, tô parado aqui no acostamento que eu vou ligar os faróis aqui. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Calma aí. Calma aí, me enrolei, me enrolei, me enrolei, me enrolei. Ah, tá. Me localizei, me localizei. Vambora, vambora. O menino tá parecendo com uma bíblia ainda não, né? Não, porque ele não tem na Steam. É. Não tem agente na Steam. Tava me ligando aqui pro painel aqui do volante aqui do jogo e esqueci do GPS. É assim que acontece acidente. Outro chão na retrovisão, cara, não é muito bonito, tá doido. Quem ficou o último aí, vocês aí? Eu sou o último que acompanho. Tá, pode começar a acelerar vocês. Nossa, 1500km, tá doido. Tô a 83. Tô visualizando vocês já. Por que tu comprou esse caminhão aí, cara? Onde eu comprei? Não, por que tu comprou esse caminhão? Não. É porque eu tinha... Não, não. No outro eu tinha começado com a Scania, né? Com a Scania, né? Agora no... E esse aqui é DAF, eu acho. É que tinha o GPSzinho acoplado no painel. E o da Scania não tem. Aí eu fiquei na dúvida se era esse ou se era o da Volvo que tinha um GPS no painel. Aí eu fui e peguei esse. O caminhão é muito ruim, cara. Ele é, fraquinho. A data é muito ruim. Nossa senhora. É porque a maioria quando começa, começa com a Volvo, né? Volvo é... Na verdade eu comecei com a Scania, que era o único nome assim que eu achava mais popular. Sim, então do jogo aqui é Scania e Volvo. Só que o Volvo aqui é o carro mais potente que tem aqui por enquanto é Volvo. Aí eu uso... Aquele GPS do painel não tem como mudar do carro, né? Aí eu uso aquele do painel e o outro que fica pra mais próximo ainda da... Da... Da rua, né? Visualização mais próxima. Pra quê? Pra tu não passar direto? É porque eu fico... Eu me confundo quando tem que ter uma saída, cara. Pô. Fico doidinho. Pô. Fico doidinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. O do... O do coisa aqui tu deixa bem próximo, né? Bem próximo, é. O do que fica lá no painel... O meu... Não, mas não. O meu tem três GPS. Três? É, tem o dessa caixinha que fica aqui, né? E um no painel do caminhão e um no vidro que eu botei lá no vidro. Mas como é que você fez? Você adicionou mod? Não. Fui lá na oficina e instalei. Ah, tá. É, eu duvido tem como mexer também? Não. Não. Tirei o do macetado aqui, deixei só o do vídeo meu. Vou me guiar pelo pessoal. É pra ir a conta, eu tô a 70. Eu também tô a 70. E agora pra meia-verdece? Tem o caminhão passando pelas redes dentro. É. Pronto, eu tô na esquerda. Como eu tô agora me guiando por você, não preciso nem usar o da tela, né? Eu também tô usando o da tela não. É. Eu tô me guiando pelos meninos aqui. Da tela, como assim? O da tela, que você vê o dano. Ah. Aquele não vou usar. Tô seguindo vocês, nem precisa. Vai confiar em mim mesmo, seguindo o GF, é isso mesmo? É Hans Kroets? Que merda, hein? Não, é o que tá puxando. Eu sou o segundo. O meu se chegar a 80 é muito. 80. Eita. Eita. Alguém porra alguém aí. Ele parou aqui. Na minha frente. Entra aí. Do nada. Do nada. Tu tava longe de mim e de repente apareceu o meu caminhão. Segura aí, Long. Segura aí, Long. Para bater. Aqui também, fechou. Meu caminhão arrebentou toda. Eu tô no acostamento aqui e liguei o alerta aqui. Pode seguir. Meu caminhão tá andando já, mas tá tudo arrebentado. Vou tá fechado aqui. Ô, Junior. O que que aconteceu? Alguém viu? Ô, Junior, se você puxar o reboque, você para na próxima cidade, a frente. Ah, eu gasto dinheiro. É, eu gasto dinheiro. Meu caminhão está praticamente a metade dele destruído aqui, que apareceu aqui, acima das rodas Então vai ficar desligando o motor toda hora Não, por enquanto não deu pano ainda não, se der Passa por mim aí, vê se vai passar legal Pô, melhor não, cara Passa pra ver Não, agora vai passar, não está em curva para a carga encostar? Quem parou na frente aí? Quem? Beleza Eu não sei se quem está na frente é o Lom, né? Eu estou Batista, você parou? Ó, desligou, desligou, foi mal Desligou, né? Viu? Estou falando Melhor coisa é você É, ou então é o seguinte No sentido que a gente vai Vamos ver uma cidade mais próxima aí Para você entrar e reparar o caminhão, a gente dá seguimento É, eu estou com 24% do caminhão destruído O Lom que conhece bem aí Então, tem uma cidade aqui na frente Então, a gente entra rapidinho lá, faz o reparo Dá uma paradinha lá, reparo o caminhão Vai ficar assim, mantém o acelerador, continua pisando o acelerador que vai ligar de novo Não para não Não para não, não freia não A gente passou em London ainda Em London, a próxima é Dover Vamos passar por Dover Beleza Vai na faixa errada, vai na outra faixa Vai todo mundo na faixa do meio O Júnior vai na faixa da esquerda Estou pegando já É, o caminhão está bem ruim Chegando já na oficina Chegando já Caraca, Lom, ainda bem que eu estava na outra faixa Você deu uma travada Foi até ameaçado para o caminhão Depois apareceu lá na frente Tem alguém usando luz rotativa? É o Eric, não é? O Eric O que é isso? Não sei nem o que eu estou usando É qual a tecla da luz rotativa? Ó Aperta o ó uma vez, Eric Apertei Desligou, desligou O que é isso? É aquele Giroflex Coral que você vê nos carros Rodando Os caminhões O Lom acabou de desligar Eu liguei e desliguei O meu eu botei uma tecla para a luz rotativa Vou até tirar Aproveitar ela para outra coisa Outra função De repente até o T Pessoal, está pedindo para virar à direita Mas eu vou passar direto Que é para levar o Júnior lá Show, show Ih cara, o meu está mandando eu chamar a emergência E eu ir para a oficina É a emergência Não, enquanto está ligado, deixa Não tem problema não Dá para ir Dá para ir A gente vai passar direto Para ir lá na oficina E tu vai na oficina Conserta Aí a gente dá continuidade Eu não fiz nada que aconteceu O meu travou Depois eu vi com a Larruja E eu tive passado Eu tive que estar porra Eu te passei não Está na minha frente ainda Não, na hora que travou Ah Eu acho que nem foi elétrico Porque hoje não está dando Acabei de passar por você agora Estava salvando Segue reto Segue reto Ele vai te dar uma outra rota Esquece a rota Não, estou seguindo ele Estou Continuando Uma descida Uma descida Descida acentuada Curva acentuada Hummm Vai Vai bater Aqui já Aqui logo a frente A gente vai passar no meio da cidade Já tem a oficina Reduzindo, reduzindo A curva Calma aí Calma aí Eu não tenho que reparar não Eu sou barbeiro Eu não tenho que reparar não O meu também está legal O 6 É Não tem como eu reparar a carga também não Porra Aí não, né É surreal isso aí Entra aí pra vocês fazerem o retorno Então Entra Aí contorna aí Esse cara que está dizendo que ele está aparecendo em verde Pra mim é por causa de Iraque Aparecendo verde? É Como assim está aparecendo verde? O nome dele Mas o nome dele É que ele botou verde Ele que escolheu Essa cor aí A gente que escolhe NG verde? Você está falando? Não, né Não, não O Iraque Ele botou Escreve o Iraque verde Não é isso Iraque? Não estou vendo não Aí no TAB Ah, tá Aparece o TAB Já estou aqui fora Já aguardando Beleza Batista também saiu Batista saiu Vou seguir o Eric agora Sai mal pra caralho Ai Papai Ai pai Para Verde de minhas mãos invertidas É Vocês foram virar a esquerda, né? Vou seguir o GPS aí agora Essa carga aqui é muito leve Muito relógio É bizarra que dá Ele já vai embora voado E aí E aí La vida louca O ambiente é onde vai dar essa gravação, se vai sobrar espaço no HD Fala Lu, está jogando com a marcha manual? Rapaz, eu até tirei a HX, vestindo automático, carro chique É um quilômetro e meio na HX, estou parando Tem o cara na contramão E está na direita ou na esquerda nossa? Aqui, na nossa, aqui na contramão, aqui nossa Não, vindo na nossa contramão pela direita ou pela esquerda nossa? Pela esquerda, opa, cruzou Vou ficar para a direita, cruzou? E aí, vai freando devagar Vai, 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 vai Subiu aqui, né? E aí, vai, vai, vai Dá para ver as estrelas? Já está chegando? Quem sumiu aí? Olha lá Estou visualizando o Eric aqui, ainda Devo estar uns 200 dele 400KM, olha 400KM, olha 400KM, olha Ai papai Quase batido Quase batido 3 já, hein? Fica atento aí, Eric É... Aí? Aí? Onde está o bagulhinho verde, tá? Qual lado ele está? Como assim? Ah, não, esse é outro Ah, esse é trem? Ah, tá Agora estou me ligando Tem que ficar atento aí em cima aí Porque tu vai ver um negócio aberto E uma setinha dizendo para você entrar Mas a placa é pequenininha Passa em vermelho Passa em vermelho para o lado de cá Vamos para calais Do seu lado tem, Eric? O bagulhete vermelho mandou eu vir para cá Não, é onde está o long ali, olha lá O verdezinho aqui, olha Você passou bem ele agora Do outro lado Tá Vou malobrar e já voltei já Calma aí Ué? O bagulhete vermelho mandou eu ir para o outro lado Essa porra, esse mapa espronto Não, esquece É aqui onde você desceu Fica um negócio igual ao do estacionamento Ah, vou chegar aí O bagulhinho é verde No colisiono No colisiono Galera, esse é o maior bagulho, sua porra Ah, tem jeito de chegar aí na lá Espera aí galera, o cara tem muita gente Espera aí Espera aí, irmão Se você quer sair daqui com a colisão área Ele não vai dar Colisão área é só lá na ponta que sai Não, aqui é colisão área Não colisão área Você subiu da minha frente Não está Não está Não está Não está Não está Estou ainda no colisão Só lá quando sai lá na frente Vai estar escrito lá em cima para você Lá no lado direito Lá em cima Não, não Não sim, mas ele não está esperando a gente Ah, tá Eu vou esperar aqui na reta, cara Espera aqui na reta Eric, já pegou o trem? Até agora Porque é o seguinte Quando eu paro aqui, Junior Eu boto a câmera zero Eu fico passeando, entendeu? É para ir para onde? Eu fico vendo Eu fico vendo Tem um negocinho verde É calais, não é isso? É Tem duas opções, o seu? Não, só essa mesmo Ah, estou vendo você vindo Fico aqui só passeando Estou vendo mais um doido Vítrico voado Que câmera zero é essa aí? Tem que configurar Estou com 7% de dano Como? Onde? Não sei Alerta É Ué Tem alguém no canal 20 aí Eu estou no canal 20 É Ô Eric, você está no canal 19 Estou ouvindo uns caras falando, não está? Estou ouvindo Você quer tirar? Pode ser Qual é o canal? Como é que bota isso? Aperta aí o tab Ah É Botão direito É Não é assim? Ah não, perdão, perdão Não Aperta o tab só Olha para cima onde está o seu rádio Ah Botão direito Aí tem um botãozinho aí Do lado Do lado dele aí Que você muda o canal Do lado Do lado onde está 19 Tem um botãozinho redondinho Então aperta nele Que vai aumentar ou diminuir o canal Foi para o 20 É Isso, botou para o 20 É, o meu estava 19 Que eu tinha desconectado Foi isso Eu tinha caído do servidor aquela hora Olha, está eu e o Junior aqui só aí Ó Aonde? Já estou vendo a la rua Aumentar essa velocidade da câmera Está Apagar Cadê? Falta o Eric Doutor Hans Crudes Estou vendo o Eric Ih, está enganchado Haha Eu estou preso Ah, meu Deus Da ré Da ré Vira para o volante para o outro lado Não, não Está errado Vira para o outro lado o volante Vira para o outro lado o volante Agora vem Agora vai Para frente Vai para frente Vai Bota na primeira marcha, vai Agora ajeita o volante Vem embora Chamando o doutor Hans Crudes Chamando o doutor Hans Crudes Chamando o doutor Hans Crudes Ih Pode passar, Eric. É a não colisão, é? É a não colisão. Aí... Bora, Batista! Bapetista! Vamos embora. Tá bom, normal! Fala, Rua! Na escuta por segundo! Ficou? Tu ficou parado aí? Não, não. Tô seguindo você. Ah, tá. Tô a 100 metros, eu acho. Eu tirei o H-Shift daqui, botei no modo automático, aí toda hora fica apertando a embreagem. Eu vou ver. Eu parei com o cara passar, o cara mesmo parado, o cara batendo em mim ainda. Por favor, caralho. Fez a curva aberta ou não? É, ele errou na... 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 Tem que ter clave lá. Cabe muito. Tô a 40 por ar, esperando vocês. Tô a 40 por ar. Tô a 40 por ar. Tô a 40 por ar, esperando vocês. Tô a 40 por ar. Eu tô sentindo o peso aqui da... Da carga. Carga de quente. Vai chegar ao 80 aqui. Não sei. Ah, tá. Qual final da sua carga? Rapaz, tu, onde é que tem isso? Pode tu ver. Acho é F6. F6, né. É só de 2 toneladas. Só de 2 toneladas. Ah, o meu é 18 também. Eu configurei o botãozinho de teclado, então eu só clico aqui e já vai passando todas as informações. Já tá tudo por perto já. Tô, sim, pode acelerar. Eu vou apastar um pouquinho mais, porque você deu uma travada aí agora, você andou uns 20 metros da minha frente, parceiro. Vai te parou, ainda bem, tu tá acabando. Deu, deu. É, mas já tá normal, já. Mas quando você estiver muito perto do... Quando você estiver muito perto do coleguinha, fica na outra faixa, pra não dar esse problema, aí depois você volta. Depois você volta. Vai sentar a velocidade em quando? Caralho, esqueci. Ah, tenta 80 pra ver se segura. 80 é pouco, 90 não dá não? É, vamos ver se o meu vai aguentar, né? É muito longe, filho. Seta aí, seta 90 pra ver. Quando tu chegar, tu fala. Setei 90. Beleza. Beleza. Vai passar um carro aí, por Eric. Totalmente escaralhado. Tá tudo. Tá? Tá pelo aberto, tá. Vai passar um carro aí, o Lom, o Batista. Vai passar um carro aí, você vai passar um carro aí, o Lom. É, ele que... Vai pra postamento. Lom. Estou a 90 em, você está dando a 90 Ah, estou vendo o carro, passou a voar Onde é que esse carro sai na Erikson? Eu passo de 90 Você não passa de 90? Está com o limitador então, eu acho Mas eu tinha tirado o limitador naquela vez Tirou? No entanto, na hora que eu fui encontrar com vocês em Cambridge, foi 160 por hora Ah Era ser bosta do peso da carga e tudo mais É, possivelmente Quanto de peso? O cara bateu em você Elon Tu viu? O carro capotado é atrás pessoal, cuidado Bateu não Bateu e virou atrás em você, está lá caindo no meio da pista Ele está na faixa da direita ou esquerda? Já está andando já Ele está na da esquerda, já está andando já de novo Para mim aqui não aconteceu nada, nem bateu nem não Não, eu sei, é porque você não viu Você deu uma travada, ele não sabia que você estava travada Você deu uma travada, ele bateu e virou, tá? Mas ele conseguiu virar o contrário Ainda bem que eu estou bem distante de você, que eu consegui acompanhar, ver e desviar Eu vi o carro doido Agora eu dei uma travada Eu estou levando 21kg de batata Eu vi o carro vindo doido Uma tonelada de 1kg Aí ele vindo, aí eu fui e joguei para a faixa da direita para ele passar Eu só vi ele passando por trás de mim, depois sumiu Mais nada Ah, você estava na esquerda? Estava na esquerda Estava na esquerda Eu vi ele vindo do quadro Então você fechou ele, sem querer Porque ele foi virado Eita Eita Aqui no meu retrovisor ele estava vindo atrás de mim Eu fui abrir, quando eu fui abrir ele Não, ele foi Você jogou para a direita e ele jogou junto Isso Aí que bateu Então você viu o carro, você falou doido Eu vi ele bater Eu vi o carro Mas não vi ele bater em mim Ah Não deu dano na carga E E nem estabilizou Geralmente quando um carro bate no caminhão O caminhão não Aí pessoal, eu vou diminuir aqui porque os caras já sumiram Você está a 70 Não, a 80 É, pode jogar a 80 Porque o Derek está chegando a 90 Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai O caminhão Engraçado eu não vejo o Alarro aqui comigo É porque o Eric estava dando umas travadas Eu tive que frear Frear em cima dele Mas agora eu estou chegando a 80km Estou correndo para você aqui um pouco mais Para poderes postarem aqui Senão Você está vendo o Eric? Estou indo para 70 Se você estiver vendo o Eric Está tranquilo Estou vendo o Eric Estou vendo o Eric? Não O farol alto está ligado? Negativo Olha ai Olha ai Tem um comboio passando por ali A estrada para mim está muito escura Está de noite ai para vocês? Está de noite Está bem escuro Está bem escuro Eric você não está passando de 90 né Eric? Não É Quase 70km por hora Minas 70km Estou reduzindo aqui Minas 60km Minas 60km Olha a curva ai A esquerda É Alguém acabou de fazer essa curva agora Foi o Batista né? Eu fiz na 50km Então o Eric está colando em 2 Então o Eric está colando em 2 Estou chegando já na Alemanha Estou chegando na Alemanha Quando vocês passarem lá Da divisa Vocês falam Tá Porque tem uma noção Ó Acabou de passar um carro azul por mim agora Para passar vocês ai É o mesmo carro azul que capotou lá Acabou de passar por Eric agora ai Acabou de passar por Eric agora ai Ó o bicho jogou na minha traseira aqui Parece que tem possibilidade de sentar Olha o bicho jogou na minha traseira aqui Parece que tem possibilidade de sentar Olha que parece agora O caminhão pegou em balo legal né Passou na divisa Vocês passaram na divisa e não falaram Não acusou nada Tu vai ver a bandeira ai na rua Na pista Ah Ah não Não reparei isso Pensei que fosse aparecer o nome Na tela Igual quando a gente chega em uma cidade Nunca reparei isso não Acabamos de passar por Vamos passar agora Onde tem um post de gasolina Um de cada lado Eu estou perto Já está perto Eu estou a 280 do Longo e do Centro do Agente Ah então É o Lollon Show de bola E tu está a quanto Eric? 90 Ah beleza Eu estou perto Então vamos aumentar 89,90 Opa Uma curva acentuada aqui a direita Um declínio E olha lá os carros Os carros lá Os carros lá Dois carros fodidos ali ó Eita o caminho pulou velho O que que é aquilo velho? Foi o carro Olha o carro azul aqui ó O carro fez um monte de besteira ali cara Com certeza foi ele Até caiu aí ó Entre um coisa e outro O carro azul está zoando no plantão Eita Que merda hein Eita que o dado que tem aí Ele está caindo Comida Hehehe Regola Deve ser roubado Homem Vem O carro și baixa essa neve aqui retícula, não prende no retrovisor. Construção na via aí. Meu carrinho não tá mole não. É o que? Opções? Onde que eu mexo nessa chuva? Opções? Você parou, maluco? Jogo. Você parou? Jogo, é. Opções, jogo. Vou parar aqui também. Aí tem probabilidade de chuva. Aqui não vai parar agora, só quando tu dormir. É. Ah, então deixa, eu deixo. Não, daqui a pouco para do nada também, o meu parou. Já parou, tu faz, né? Rápido. Eu tô parado aqui também. Tá, deixa eu ver aqui. É logo no início? É aonde aqui? Desce mais a barra de barra. Achei. Mano, jogo. Vai descendo. Achei, achei. Vambora. Vambora, você tá longe a peça. Calma aí, eu acho que o meu Aerotruque tá no HD errado, cara. Tá no HD ruim. Por isso... Tô tentando as travadas. Eu não. Eu não ia. Você já avançou ou não? Já. Tô tentando. Já tô aqui com vocês. Eric, pro outro lado aí. Eu sei. Nossa. Nossa. O que aconteceu? Travei, travei. Meu, hein. Parou de acelerar do nada. Eu vi. Eu vi. Tá salvando ou não? Não, foi não. Foi algum erro que deu aqui no... Você congelou a tela? Não. Ficou dando, só não tava acelerando. Não. Mas agora eu só vou botar logo. Vou botar o vizinho. Tá parado ainda? Não. Negativo. Tá andando. Tá, tá, tá. Tá 90. Isso? Pode ser. É que eu tô distanciando muito, eu vou diminuindo. Me distanciando muito. É, vai diminuindo aí, pô. Você tá 80. Nossa. Tchau. Tchau. Ok. Já estamos chegando já, falta pouco 944 km só Tá bom Quase a metade, né? Era quanto? Era 1.500 km? Era 1.500 km Agora você imagina fazer 2.500 km e poder andar só até 90 km Boa Você só num trabalho externo, não? Qual o nome? Que é limitado? Trabalho externo Aqui no... Quando tu faz a empresa, tem o ETS-FS Tu não pode passar de 90 km por hora Senão tu é multado e perde ponto Esse trabalho externo é o que? É que vai no World of Tunk, né? Ah, é? Eu não sabia não Toda viagem lá conta no seu perfil do World of Tunk Mas como é que é isso lá? Tem o World of Tunk, tem o perfil lá pra comparar com o perfil do demais jogadores Lá no World of Tunk, tem o seu save e tá lá, entendeu? Tu vai parar de jogar quando tu voltar, tu vai logar Vai tá seu save lá Vai tá seu save lá Pelo menos comigo foi assim A ideia é aumentar a velocidade que vocês falam Ok Ok Acho que a gente já tá perto já, tá? Ficou a 190 do LON Batista Ô LON, joga aí 90 e fica de olho aí no... Se baseia no Eric, se tiver 300 m, 400 m, você solta Sim, mas é o que eu tô fazendo Só solta o pé do acelerador, entendeu? Tem que saber a velocidade que vocês estão, pra mim poder botar igual É porque a gente tá pisando no acelerador, mas depende do caminhão, né? Você tá da 90, ó Aí tu já tá aumentando Olha lá, a rua tá 345, 46, 50 É ele que tá rateando aqui 350 A lá rua tá 370, 380, 400 Eu tô a 90 Gravado a 90 Daqui a pouco 600 aí tu some Então, se aparecer eu muito distante Tira o pé do acelerador um pouquinho Sim, se baseia em mim que sou o último Mas eu tô no cruzeiro Porque eu tô indo de acordo com o Eric Quando ele começa a ratear ali a 100 m da minha frente Eu tiro o pé do acelerador, entendeu? Ah, tá muito escuro pra mim, pra vocês, tá muito escuro Tá, tá Tá escuro a mais o Brasil mesmo Eu não falo a baixo mesmo Pra apagar os faróis O que é isso? Não dá pra ver nada Eu falo a usar um alto mesmo O faróis é outra vida, né? Ah É ficado se for no alto? Não, não Mas se for desligado Tem um caminhão que quer não passar aqui Por mim Tá dando pra passar de você? Não, tá no sapatinho Não, tô deixando ele Eu quero que ele passe, né? Pra não dar bug aqui, né? Ó, pra mim falta 850 km pra compro Dá pra pista da direita Dá pra pista da direita Descobre a natura Se derrubar o outro cabelo Tá muito escuro Ah, eu julho, cara Dá quase 90, eu julho Passou por mim e sumiu Vai encostar? Esperar vocês Vocês, cara Eu tô aqui encolando em você Encostar é pior Porque a gente passa por você Só tirar a peça do que Não encostei, não Só botei pro... Diminui muito a velocidade Botei pra direita Pra puxamento Pra poder no comparador Frear é pior Pode atrapalhar a galera Que tá aqui, né? Que você falou Que tá com um caminhão aí atrás, né? Passou por ele Que tá agora Tá vindo Tá saindo aí Mas o Lão tem que se focar em mim Ele pelo nome Quase que me fechou, filho da mãe Sorte que eu vi ele Ai, julho, ele aí Fica quieto, Júlio Se levar, tive que passar De se arrebentar Ó, o Júlio Fazendo merda, vai O que que eu fiz, cara? Quase que me bateu Claro que não, velho Deixei o cara passar Pra você, é, alarme Não, quase que me bateu Na mureta ali, ó Ah, não Obrigado Ai, preia aqui O balu tá muito longe Ai, Júlio, passa Tá batendo a quanto, eu? De distância Ah, o Caimão tá pegando O Alarru tá 100 metros Mais 609 mil O Alarru tá O Alarru pra mim já sumiu Eu vou... É, ele tá longe não É, tem que praticamente parar aqui Pra gente encostar Mas eu tô falando Você tá... Você tá a 70 Pra ele encostar Já tô vendo ele no radar Eu acho que o caminhão Ele tá sentindo um pouco, né? É, o Dafa Ah, o Dafa é bem fraquinho Dafa, né? Ah, o A75 Ele tava se afastando de mim Correndo assim um pouco É, tô de acordo com o Eric Aqui Eu tô vendo Meu caminhão não passa nisso Só em descida Ele tá movendo em descida Eu tô perto de você, já De maquinada pra direita aqui, pessoal Ah, agora a rodovia tem... Cuidado, ele tá indo com o carro lá tudo aí Tem luz Pode ligar o farol alto Tá vindo o caminhão aí Cuidado com vocês aí Vai passar por vocês Tô nele Acabou a iluminação Faltou luz O bagulho já tá perto Tô tentando a velocidade Caminhão passando a toda aí, Eric Caminhão aí Caminhão aí Caminhão aí Eu tô vendo vocês Tô tentando a velocidade O nome triplano. Colado em mim, desgraçado. Jogar um pouquinho pro acostamento pra não bater. Eu também, tipo, jogar. O nome triplano. É, pra olhar pro celular e dirigir não dá certo não, hein? Não copiei. É que eu te fui dar uma reduzida. Tá. É a pista de cima? É, reduzindo. Reduzindo. Ah, papai! Bati em você, Eric? Bati? Bateu. Bateu, mas passou. Tu deu um lagadão. O meu parou? Eu vi pro meu retrovisor aqui. Um lagadão? É muito rápido. Muito rápido? Tu rodou? Não, tô em pé ainda. Deu um dano aqui, mas tá no dano normal. Sacanagem. 10% de dano no meu caminhão. Eu deu 14. Puta que pariu. Puta merda. Pra mim eu tava todo mal. Tu ouviu quando você falou, bateu? Eu falei, bateu o que? Aí meu controle vibrou. Aí eu pensei, bateu. É, lagou. Eu tentei jogar pra esquerda ainda. Mas parou muito rápido. Caraca, eu vi pelo retrovisor aqui a batida de vocês. 10% do caminhão. Ué, 10% do caminhão. 2% na carga. Acho que a gente não chega até lá não, hein. O cara da cidade aqui pra consertar, ué. É, é mau funcionamento. Não, tá tranquilo. É, é mau funcionamento. Faltou. Faltou. Pra mim tá tranquilo. Não, não, não. É mau funcionamento. Deu? Ah, então vai ter que consertar o seu. Para aqui na primeira cidade. Qual é a próxima, Elon? Tem que parar o caminhão pra ver, né? Não, eu preciso não. Não? Chegar lá perto lá eu falo. Vejo tudo aqui pelo caminhão ver, ó. Hummm. É chique ele. Viado. Só apertar aqui 5 aí que tu vai ver o GPS e muda. Pra mais longe, né? Mas eu dei mole mesmo, porra. A curva fechada aí. Tá longe a cidade. Eee. E morreu. E morreu. E morreu. Rapaz. Eu vi merda, hein. Isso é merda quando o motor morre e o volante fica ruim, né? Aham. Piora pra morrer na curva. Eu falei, puta que pariu. Pô, o meu quando morre aqui, cara, o volante trava. Fica muito duro. Porque deve desligar a direção hidráulica. É. Piora pra morrer. Piora pra morrer. Rapaz, eu vi meu caminhão voando com cima da luz também. Que negócio de cara aqui? 700 km, pô. 700 metros. Da cidade? Vocês. Ah, tá. É? Fala aí. A próxima cidade tá com... tá... tá com a distância. Pouco longe. É. Tá costurando a minha frente aqui, cara. Tá costurando a minha frente aqui, cara. Não. Pera aí, pô. Não. Não. Pera aí, pô. Tô com a distância. Tô com a distância. Tô com a distância. Tô com a distância. Quase um quilômetro atrás de mim vocês estavam. Agora a rua tá 800 metros de mim. Dá pra parar aqui tranquilo, esperar um cara daqui que... Correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo. Ah, o Júlio está mais rápido do que eu, Júlio. Eu estou parado aqui atrás esperando eles. Tu? Tu? É. Então pode acelerar, pode acelerar que estamos chegando em tu. Estou vendo vocês. Eu estou me vendo ali achando que é o Júlio. Estou vendo o meu ping achando que é a... 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 Estou longe para caramba então. Tu parou para reduzir para 50. Vou reduzir, vou reduzir para 130. Não, o Júlio, ele parou ao invés de reduzir. Não, eu vou ter que parar. A gente está muito longe. Eu tive que parar para mexer no... Como eu tinha que esperar vocês, eu fui mexer no negócio aqui porque eu parei o caminhão. Eu tive uma parada aqui. Espera. Vocês vão ter combustível aqui ao final? Não? Eu acho, mano. Eu acho que não. Eu não pensei nisso, mano. Eu estava usando o meu armário para empurrar. Não é possível que isso só eu cantando sem combustível. O meu está na metade. É, o meu também está na metade. O que? O que? O que? O meu está na metade. O combustível? É. É. O meu, esse caminhão meu aqui tem um tanque muito grande. Então... O que? É, o meu eu sempre ando com o tanque cheio. Mas o do Eric é pequeno porque ele tem duas rodas atrás. Ele é... É... Um oito. O cara é rico ainda. Tem que ficar baixo. O cara é milionário ainda e um caminhãozinho desse com o tanque. Mas, mesmo assim, já que eu estou muito adiantado de vocês, eu vou parar no posto e vou abastecer. É pouco, mas... Pelo menos tem alguma coisa para poder... Pegar vocês. O Eric está 500 metros. Bom, eu não estou vendo nenhum de vocês no radar ainda. Eu não vejo a rua. Não vejo nem o... Deixa eu ver aqui. Dois. Dois. Estou muito longe, cara. Eu estou vendo um posto aqui, mas eu não sei se é do nosso lado ou do outro lado. Do nosso lado. Eu estou vendo um posto aqui no GPS, mas eu não sei de qual lado que ele é. Parece ser do lado de lá, não daqui. Do nosso. Tem um posto a 500 metros de ato de mim. Então, do nosso lado ou do lado de lá? Porque no GPS parece que é do outro lado. Do nosso lado, da mesma coisa. Eu tive um dano de 50% no rebote. Já estou vendo o Júnior já. 500 metros. Estou nesse posto aí, Júnior. Vai entrar? Não, né? Vou, pô. Vai entrar aqui. Esperar a galera. Eu não vejo mais a galera nem o que peça, pô. Estamos chegando no posto aí. Não sigo longe. Vamos passar o banco. Se eu negar isso, você já sabe. O posto que apareceu para mim é do outro lado. Ah, tá. Agora que apareceu do lado de lá. Vou abastecer logo também. Acho que eu fiz sem gasolina. No meio da viagem. Gasolina não, né? O posto também é lá. Tá. No posto tem um não colisão, não? Tem? Não, é colisão. Tem. Tem colisão, sim. É Ipiranga, não? Pergunta lá no posto Ipiranga. 1.14. 1.14. 1.14. Eu vou abastecer. Se fosse mais de 1.30 eu não abastecia, não. Mano, tá cheio. Interliga o motor, porra. Tô pronto já hein. Deixa o Eric, que é mais lento, puxar o ritmo então, né? O meu morre do nada, vocês vão acabar batendo em mim. Pode puxar até a próxima cidade, que o Lom conhece melhor. A próxima lá é a tal de Erfurt. Pode, Eric, que é tal de Lom. Morreu meu caminhão, voltou meu caminhão. A merda é quando morre você usando a H-Shifter, porra. Como é que faz? Que volta pra marcha zero ou não? Não, continua na marcha, você tem que botar na 1 e ligar o caminhão de novo. Deixando o morto. Ah, não é foda não, é facinho, o H-Shifter é melhor do que o Sequencial, porra. Sequencial, tu tem que... Tem que tu passa, depois tem que voltar tudo. Aí eu tive que botar um botão aqui pra botar o neutro direto. O H-Shifter é só tu deixando o neutro. Igual o carro, porra. Pra mim, teu caminhão tava andando de pequena, ele. Engraçado. Pra mim, seu caminhão tava andando de pequena. Daqui de trás tava dando risada aqui, velho. É, é, é. Olha, ela tá mandando ir direto, mas vou virar direto lá na frente pra poder conseguir o reparo aí pro nosso amigo. Fazer um tour pela cidade de... Her-Furça. 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 A placa já tá de cedo aí, ó. É, guardi. Tirei, meu cabelo aqui do nada, te ligou, mano. Papetista. Ué, não tá com dor não. Eu, hein. Viado pra saco. Ah, saco. Pegue as placas, hein, pessoal. Segura aí. É mesmo que você tá, eu tô seguindo você. É, deixa. Segura aí que eu tô vendo mais vocês, não. Deixa eu ir frear aqui com o Junior. É a placa de um ratinho pra passar o fio agora, hein? Eu acho que a placa de um ratinho pra virar a direita aqui. Eita! Junior na vida louca. Rapaz, eita, perdi. Eu vi, perdi a direção aqui. Vai mandar virar a direita, pessoal. Vocês passam direto, hein? Se precisar de reparo, a hora é essa. Eu vou também. Pra vocês que nunca vieram na cidade, vai ter a cidade descoberta aí. Eu me arrebentei todo, mano. Perdi a direção aqui. Eu me arrebentei porque eu fui 10%, quase 9%. Eu nunca tive essa cidade, não. Também não. Também que tá aqui pertinho. Eu já tive, então... Pra mim, não. Gostosão. Tá, eu acho que eu tô... Tá lá, vindo. As cidades que eu não fui são as cidades bem remotas. Mas aqui, ó. Nunca vi nessa oficina e não tem essa garagem. Vou comprar a garagem agora. Pode ser aqui pela cidade. Viado. A garagem eu vou comprar aqui rapidinho. Vocês podem passar direto lá na oficina. São pobres. Do rico. Eu vou na garagem. Vocês viraram a... Vocês viraram a rua, não, né? Irão. Irão assim. Irão assim. Irão assim. Mas depende de onde você tá. Ah, tá. Tá perdido não, né? Negativo, senhor. Acharam já? Tô vendo você. Eles entrar no lugar errado. Eu não entrei não. Tô no lugar certo. Eu também. Eu fui comprar a garagem. Ah, tá. Foi long. Comprei a garagem. Entrei no lugar errado. Pronto. Tô... Tô 100% até sair daqui. Porque quando eu sair daqui eu vou bater de novo. Eu tô pronto pra sair. Peraí, peraí. Só um minutinho. Deixa eu só ir aqui rapidinho. Tô. Mais din-din. Ah, aguento mais gastar dinheiro. Ah, você tirou o bacete, né? Chegar o final da viagem já... Os 30 mil que ia ganhar já foi tudo em conserto de carro. É, eu já arrebentei o... 50% da carga. Não, eu já perdi dinheiro. Já perdi dinheiro. Eu já gastei 30 mil de... 28 mil de... Preparo, né? Acabou. A minha carga tá com 37% de carro. Ah, a minha tá com 50% de carro. Tá com o quê? 50% de carro. Ih, bati de novo. Ele não tô acertado agora, cara. Ele bateu dentro do negócio de reparar. Não é não polisão, ele bateu. Não, tá legal. Não deu dano no caminhão, não. A mão tá apagada lá. Não. Não. Ah, tá acerto. Tu bateu no prédio. Aham. Não, eu tô olhando outra coisa aqui e tô fazendo merda. Olhando os botões com o pé no acelerador. Viu uma foto que eu botei lá no grupo? Ainda não. Vai dar uma olhada lá. Porque... Oh, tá estrelado o céu, rapaz. É tipo aqui, né? Cai do lado do caminhão. Aí, tipo, sair do caminhão e vou olhar pro céu. Como o volante tá muito caro, vou comprar só o câmbio aqui, ó. Aí, é... Ah, mas é câmbio de carro. No Mercado Livre, ó. Quarenta conto. Não tem como ir de passageiro, não, no... no caminhão do colega, não? Não. Tem um monte de que coloca, né? Mas a gente vai fazer o quê? Não, é... Não, é... É, não, é de certo. Eu vi um camarada comentando isso num vídeo aí. Pô, entrou um caminhão aí agora, ó. Na entrada aí. E aí, você? Não se bebe, não se move, não. Ó, a cidade aqui é bonitinha, hein? Parece o nome aí, é foda. Já tem... O nosso auto não tá tão alto, vamos ... Tá falando quase aí... Conhecondendo quem vou... E aí, fala que aí. Faro? Eu falo, Long? Eu tô aqui já. Julio, pode puxar então. Eu vou atrás do Eric. Que isso? Só vai devagar. Vai Eric. Viu um carro aí, um caminhão aí. É aquele cara que entrou agora. Tem um milhão e pouco. Pode bater na vontade. Pode bater na vontade. Pô, tá cheio do dinheiro aí. É, é, é... É, é, é... É o homem dos mods. É mods? É mods. Mas que mods é esse? É... É um mod de viagem. É. E XP também, né? Experiência. Aí libera tudo. Caminhão, tudo quanto é tipo caminhão. É isso? Tem que baixar no workshop. Como é que é o nome? Ah, eu não lembro. Depois eu vejo ali. Tem, pô. Joga, joga... Ah, mas joga na moral, pô. Eu usei isso aí. Explorei todos os... Os caminhões, né? Das concessionárias lá. Aí eu peguei o... O volante com a H-Shift. Eu resetei a... Eu excluí o perfil, né? Criei o novo pra jogar do zero, na moral. Tem um cara vindo atrás da tua aí, ô. O Alarruf. Eu vou andar bem distante do Eric. O caminhão dele tá trabalhando bastante. Vai cortar tudo. É aquele cara, é aquele cara. É aquele cara, é aquele cara. O Eric tem que funcionar na Steam. Tem bolinha azul, pô. E quando é ele, ou quando é o outro cara. Tem um cara aqui de bolinha azul também. Tá atrás de mim. Eu acho que ele bateu. Passa ali. Não, não. Ele reduziu. Porque não tinha como ele passar por meio na curva. Não dá problema pra ele passar. Passa, meu querido. Eu tô quase no acostamento, bonito. Eu sou... Eu tô contigo, cara. Ah, não. Ele tá vindo aí, ó. Ele tá sem carga, ele. Pra mim, o Alarruf sumiu. É, o caminhão de vocês tem uma arrancada boa. O meu... É uma mercadoria. Pra mim, Eric, o teu caminhão foi lá por dia nascer, cantando e foi. Mas pode deixar que eu vou chegar até vocês aí. Muito engraçado, velho. É o DC, é o DC. É ele que joga no joystick, né? Aham. Aham. Eu também jogo no joystick, no Xbox... Xbox 360... Não, Xbox One X. Hummm. O único rico aqui, olha lá. Pô, quem deram. Pô, tem um G27 com cockpit e banco de carro. Ele pagou quanto nesse banco aí, nesse... 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 Como é que é? O... Tu comprou no seu velho? Não, não. Na Cracolândia. Comprou na Cracolândia. O Neguinho tava depenando um carro aqui perto de casa ou falhagem? Pô, eu posso pegar esse banco aí que ela... Pode? Caralândia. Tô na cola de vocês já. Ele tá falando que ele é BR, o Alon. Por isso que ele tá parado com retardado. Bota aí pra ele de rádio. Escreve aí pra ele de rádio. Vinte. Canal vinte. Canal vinte. Onde é que escreve? Declado, você digita. Eu não sei onde ele digita, não. Eu também não. Ele tá acompanhando você pra fazer bala contigo, pelo jeito. Toma aí, então. Aí BR, ele tá escrevendo BR. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu chamar ele aqui. Vai. Qual é a tecla? É o X, né? Vai falar? Tá com dezenove? É o X, é? É. Canal vinte. Ô meu camarada, tamo no canal vinte do rádio. Alon, tamo no canal vinte do rádio. Para aí pra dar moral pra ele, ele parou pra poder mexer no rádio. É o cara entrando no TS e um garotinho de seis anos. Ai. Passa o canal. Pô, ele não sabe mexer não. Como é que escreve nessa porra? Que eu já não sei mais. Eu parei aqui. Qual que, qual que escreve? Caralho, tô baixando o repórter. Pra fazer na merda. Aperto, aperta o tab aí, cara. Olha pra cima da sua tela. Aí vai ver o rádio. Aí você muda o canal vinte. Qual canal que ele deve tá aí, tá no dezenove? É. Aí você aperta o X pra falar. Tá no dezenove. Não tenho fone. Puta que pariu. Ah, entendi então. Então vamos nessa. Valeu, meu querido. Boa viagem pra tu aí. Aproveita e morre. Vambora, vambora, vambora. Adicione e passa canal. Como assim adiciona? Adiciona aí na Steam. Como assim? Adiciona aí na Steam como amigo. Adiciona aí como amigo na Steam. Passa o canal. O canal. Faça o canal. Gosto muito de Peter. Quem tá no dezenove ainda? Fala pra ele. Olha. Digita. É. X. NGX. Vai entrar no nosso canal do YouTube lá. Ele vai ver os endereços. Alguém tá no dezenove ainda? Eu vou daqui rapidinho. Como é que é? Calma aí. Deixa eu botar lá. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Meu camarada. Faz o seguinte. Joga. Joga no. Não. Estamos fazendo a gravação nesse momento. Tá? Pro YouTube. Joga. Joga no Google lá. É. Nossa tag aí ó. X. NGX. E depois digita. Clã Net Games. Você vai ver o nosso canal do YouTube lá. Aí cada vídeo tem um endereço do nosso TS. Tudinho. Eu bati em alguma coisa. Aí lá você pega as informações. Tem um endereço do TS. Tudinho pra você entrar depois. Tá bom? Valeu. Eu bati no cara. O papai ele arrumou um fone. Arruma um fone já com a gente. TTS. Caralho e quatro. Vocês viraram pra algum lado? Não né? Negativo. Segue na via. Ah. Caralho. Não. 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 Eu tava indo bem devagarzinho pra você não se perder da gente aqui. Eu vou... Eu bati no cara. Não foi? Tu viu aí? Não vi não. Eu não se bateu ninguém não. Também não. Eu bati ou... Foi na hora que foi uma ponta. Não se bateu não? Pode puxar. Já tô vendo vocês daqui já. Pode esticar aí. Olha só que... Ele tá meio frumado. Ele não sabe o que ele quer, não sabe se ele vai, não sabe se ele fica. Ele fica aí no novo, ele tá zanzando aqui na nossa frente. Olha só que retardado, ele tem que frear, por todo lado ele joga pra trás do on, aí vai pro lado, aí vai pra frente. Não é não, cara. Pra mim ele tá reto. Pra mim ele tá indo normal. Pra mim também. Eu acho que é descido, pra mim ele tá indo certinho. Pra mim ele tava sempre na direita. É, pra mim também. Pra mim ele tava sempre com uma tela ali, a posição. De repente é descido. A distância dele, vamos bater nele. Não, ele tava do meu lado e agora tá atrás. Isso, isso mesmo. Tava do seu lado e agora tá atrás. Agora tô atrás dele também. Agora tá ficando lá pra trás dele. Batista virou pra direita, né? Isso, afirmativo. Tá atrás dele você. Eu tô gravando não. Pra mim tá. Ué. Ah, não, não. Pra mim. O seu tá, se você tá rateando. É, pra mim também. Tô tomando distância de vocês. Essa viagem tá sendo maneira, hein? Bem nova. É. Batidas, acidente. Aí sim. Tô com uma UFR que para do nada. Enquanto novo, profissional, zero, zero. Ué, ele vai acessar o canal do YouTube lá e acaba entrando pro ENG também aí. Verdade. Mais um doido participar da gente. Só tem doido. Só tem doido. Só tem doido. Se o cara não for doido, não serve pra participar da energia não. Não serve pra participar da energia não. Tá mesmo? Cara, tem doido. Porra, tem doido. Pô, teu caminhão tá parecendo com esse caminhão identicamente. Olha lá. Esse caminhão vermelho aí. Isso aqui. Tá parecendo com esse caminhão velho, mano. mas é uma coisa que cada uma coisa que eu acho muito muito escroto é isso aí cara se você compra lá 11 como é que fala uma delícia não sei mas é mesmo assim se você compra uma se você compra uma delícia tem não tem né então eita caramba o maluco freou na minha frente aqui velho e cadê ele sumiu não vai virar vou virar aqui vou virar em sério caraca 22% de dano e ele estava de volta para o meu caminhão de liga o celular 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 vai ficar na frente vai sim eu cidade aqui na frente conseguir peraí conseguir caraca custou ligar em você nem para não tira o pé do acelerador não tá Vou ver a cidadezinha aqui Vou ter que pegar a primeira saída aí Caraca Primeira saída direita Não, dá pra ir pessoal Vamos embora Vai parar toda hora Vamos embora Agora eu radiei Não, agora tá emocionante Tem que parar É velho Eu vou perder essa viagem Eu já perdi muito tiro já Tá em 54% de dano Só a carreta Não tem problema não Que vale a emoção do passeio Mas você é rico, cara Tá aí Júnior, virando à direita, Júnior Vou poder ir lá consertar o carro do amigo O pai parou aqui na minha frente Pra fazer a dúvida Júnior, freio aí, Júnior Mala, rua Aí eu vim freando Desesperado pra não bater nessa traseira Agora foi bom O rapazinho lá que veio na frente de Eric Pra virar a curva Ele parou o caminhão pra virar, garoto Tem que ele andar 20 por hora Eu acho que realmente Se tivesse um oficial Um multiplayer oficial não tem não, né? Não tem não Cara, se tivesse Pra poder tirar essas coisas, né, cara? Porque isso aí é chato, cara Incomoda Essas travadas que dão aí, né? Vou te cortar pela esquerda Bem pelo cantinho aqui Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir O controle aqui, graças a Deus, é muito preciso Ó, pra mim o Eric O Eric pra mim tá andando de lado Na pista Ah, voltou, tá normal Dançando uma walker É Pode passar por mim Não, eu vou ficar aqui atrás mesmo Procuro Ah, vou ter que passar Caraca É ele que tá quicando ainda É você que tá quicando, velho Eu tô aqui no cantinho, olha onde eu tô Eu parei pra você ver o agricultor Vem aqui, vem aqui, vem aqui, canto Deixa eu fazer a curva aqui junto Cara, eu já gastei mais, vou gastar mais de 50 mil 70 mil nessa viagem que eu gastei Caraca Passa por mim aí O maior prejuízo Passa por mim aí, Júnior Pode ir lá Vai ter que me prestar o dinheiro aí lá Pra mim pra poder consertar o caminhão Ih, rapaz, vendi essa carga aí no caminho Fala que foi roubada É, fala que foi roubada Cara, eu vou gastar mais de 20 mil Caraca, já tá em 70 mil, mano Quem sabe por que é que eu atubei? Um porradão em mim, né? Não está nem ficando nada no meu caminhão É por causa do T-Sync Aí não dá mesmo, não Não dá dano pros dois, não Cadê o Long? Eu já tô aqui pronto pra sair Já consertou? Já Que erro agora Puxa aí, Long Perder tempo não Perder tempo não Puxa o Long, vai o Eric e depois ele vai pra trás O cara vem com a gente não, né? Sei lá, quando ele atrai a gente Não, ele tá aqui Pode ir, tô, vou por último aqui Tem muita gente no mesmo lugar Me dá um likezinho esperto comigo Tô vendo, tu tá travando bonito Tá sendo maneiro essas paradas nas cidades Pra poder fazer reparo Vai pegar essas viagens longas mesmo Tive que parar aqui Porque pra mim o Eric parou Nós estamos contra o KM do destino Nem você vê isso, cara R$270 km que eu te digo pra acabar Ah, tá bom Não vou nem pausar a gravação não Vai direto Vai no talo Eita, alguém me acertou Não, eu tô parado atrás de você Caralho, patinha alguma coisa É, eu tô parado Eu vi, você bateu no nada Ai, papai, que ela bateu em mim Caralho, bateu em você na hora? Bateu lá Ai, eu vi, eu sou testemunha, Eric Você não bateu em nada Você bateu na parede invisível É, foi o que aconteceu com você aquela hora, Júnior Isso, aham, ele bateu na parede invisível agora Na minha frente aqui eu vi Ele andou normal Então, o caminhão dele bateu no meio da rua E virou de lado Tornal de merda Acabei de dar 4 de dano na carga Primeira batida Ficou chegando perto Coleguinha bateu lá na minha carga lá atrás Cara doido, já pode ser líder do NG Já pode ser líder de squad É, líder de squad Olha a rotatória aí Rotatória? Eu não passei nenhuma rotatória Rotatória não Essa curva fechada aí É, subi bem a merda Olha que curva maravilhosa que eu fiz Que o outro maravilhoso que eu sou Espera aí, espera aí que o menino me dói Rotatória Vamos para o Raiminho Ele vai para o Raiminho, vai para o Raiminho Ai, papai Caraca, que merda Olha o Chicanos, velho Meu filho Chicanos, eu tenho que botar o nome Eu só lhe trouxe a retrovisão Cara, essa foi bonita agora É agora, hein Olha, o alô que passou aí Vai passar com tudo aí Caraca, eu estou vendo ele vindo Ele está nervoso Ele está nervoso Ele está danado Está dilatado ele Eita Eu vi, eu vi, eu vi Eita, acidente pessoal, atenção Quem, quem? Caraca, que acidente sinistro Caraca, que acidente sinistro Caramba Caramba Eu vou ter que ir, vai ir com reparo Virou, está aqui virado aqui, olha Não tem uma tecla que vira o caminhão, Lom? Não, ah é É aquele cara do carro, ele não virou? Não desvirou? Não aconteceu isso, aquele carro azul? Eu vou fazer uma viagem Eu vou fazer uma viagem Eu vou fazer uma viagem Aperta uma Vê se tem alguma tecla aí Que faz de virar, V Ah, foi pra onde? Eu descobri agora Doideira garoto Eu acho que o mais próximo pra você aí É prana, não é não? É pranra? Prana? Alguma coisa assim Tá carregando aqui, deixa eu ver onde eu vou sair Garoto, esqueci da vida Cara, foi louco, foi o que? O que que aconteceu? Não saiu da volta da mão Nada, nem virou, virou Eu vi Eu vou dizer sério O que que eu vi? Eu vi você andando reto na pista E de repente o caminhão virou Foi isso que aconteceu Aperta o M pra ver, Eric Eu tô em Dresden Ah, então vamos aguardar você É, eu tô esperando já aqui Onde a gente estava reparando o carro É melhor a gente encostar aqui, ô É, vamos encostar aqui Aproveitar que a gente está no carro dentro do carro É, vamos dar rec no posto Ah, pode ser Ó, mas tem um lugar aqui do lado pra gente aqui, ó Vamos encostar, ó Aqui, ó Tá do Long O Long acho que seguiu O Long acho que seguiu Ele não falou que ele chegou quando chegou Tá do Long Vim, eu falei que eu tô falando aqui Qual o maluco com vocês Você tá até o Long, tô aqui Tô falando pra ela Não, não vai mudar Não volta lá não Pra não tirar Tô conversando até pouco com vocês aqui Tem ninguém ouvir Qual é o botão que faz Qual é o botão que faz o caminhão de virar Não sei Não sei Tá perguntando pro Long isso É, eu tô perguntando pra ele mesmo Não tem como Não tem não O cara fez com o carro azul, lembra? O cara fez? É Ele tava virado e desvirou sozinho Não, cara Ele virou e pum Voltou O outro maluco deve ter batido nele Eu tô na ponte ali Na ponte, no acostamento da ponte Linda e maravilhosa ponte Tem ali É melhor vocês terem o visual Pra vocês terem o visual Lá na ponte? É Só siguei um pouquinho mais a frente mesmo Mas tem onde parar? Tem, tem acostamento Nada que aconteceu, garoto Meu caminhão tava reto do nada Ele acabou tudo ali Foi, foi, Leandro Então, você tem... Te speak Quem escuta mais não fala É, qual tecla que você aperta pra escrever? Ah, tá É, vou te passar aí o TS nosso Vocês estão a quantos km de distância? Ué, você vê aí Consegue ver? Não, vocês estão a ponto de distância do final Pra eu saber mais ou menos onde vocês estão Ah Aí, anota aí, entra no TS lá Pra poder ouvir a gente Pelo menos pra poder ouvir a gente É... 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 236 Cartinho A tag é pela configuração do jogo Então, você tem que apertar aí o... 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 Tab E lá na engrenagem lá embaixo pra escrever Vou escrever o... Vou escrever o... Do... O... E tivam... O... Da onde é? Vem, para aqui no acostamento da ponte A gente tá aqui parado Ó, já tô visualizando o Eric Tá 200 e poucos metros Eric, tamo no posto, hein Isso não é posto, não É divisa Tamo na divisa Tô chegando no posto agora, né? Isso é só que Que imagem bonita, cara Eu vou tirar foto aqui da ponte Vocês podem puxar já, porque eu tô pertinho de vocês É um protetor de tela, vou tirar aqui Vou pegar vocês vindo aqui, ó Pode ir Pode ir Ei Saiu, hein É, o ponte não anda colado Foi isso, eu tô colado com ele Aqui a Larrô tinha feito pro meu caminhão também Ah, tá, tá Tô segurando aqui, hein Tô segurando aí, que o lom tá parado também Isso aí Epa, ponte muito show Parei aqui, o lom tá parado na ponte, cara Parei O que que eu tô fazendo aqui, lom? Fala aí Tá sem nome aí, ó Deve ser ele O Alonque Beleza, fala aí Seja bem-vindo Nós já saímos de lá, tá? Segue a pista pra cá Pra cá, pra onde a gente tá Alonque tá escutando a gente aí, pessoal Vou parar de falar Vou parar de falar Vou parar de falar Chega também É tudo Todo mundo, todo mundo Um agarradinho na bunda do outro É, abaixa aí pra eu tirar um vídeo. Agora ela vai bater, viado. Batista, pode chegar. Colado assim eu não vou ver o seu caminhão. Tu falou pra colar. Ei, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, viado. Vai, pode tirar foto. Já foi, já foi. Fala X. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É, tu tá salvando aqui. Tô ligando aqui que... O meu filho ligou pro meu irmão, meu irmão tá batendo aqui todo mundo. Agora só eu tô rateando. Tá, é, tá vindo. Opa, opa, opa. Batista. Batista. Tive que frear. Errado, errado. Mas entrou aqui dentro da minha... Tive que frear. O caminhão passando aí, hein. Tem alguém na torre. Dois caminhões passando aí pra direita, pra esquerda. El demographics. Oque que eu vim, Batista? Tá bravo, velho. Tive do duro, tive do duro. Tive que andar andar aqui a dez por hora. Eu tô devagar porque o Alon também está devagarzinho também. O Alon foi onde? Não sei, ele tá vinte por hora, vinte por hora. Tenho que Einvangazinho também. Será que ele saiu do jogo e esqueceu o carro acelerado aí mano? Foi lá ver alguma coisa? Lop, se tiver aperta o botão pra falar, se você botou o custo tal Eita! Eu deixei no mudo aqui que estou falando com o meu irmão Ah tá Essa porcaria não está acelerando? Depois providencia aí logo que o microfone empatou aí pra gente jogar Ah, parece Ah, sei lá Quem é que ela está jogando no celular? Não, fazia igual o Penedi fazia isso Penedi instalava um programa minha no celular lá Que sincronizava com o PC E o celular era o microfone dele Não, eu estou falando com o PC com o microfone de celular Aquele zinfone branco com aquela caixinha em quadradinho no meio Ah tá Entendi Ah, mas o seu no caso O seu notebook é uma entrada pra dois né? Entendi Aham Então é isso No caso dele se for o PC não vai funcionar Ah, faz sentido É igual o de Lucas É igual o de Lucas Lucas a entrada do... 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 Do headset é uma só pras duas É, pode ser Nunca testei o TS pelo céu não Não Funciona 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 Do caminhoneiro. Rápido demais, cara. Dá bastante, meu amor. O teste do celular tinha que ser de graça, porque eu usava pelo celular. Porque o teste trava pra caralho do computador. E da Napa, o computador não veja lá embaixo. É algum de vocês ou alguma louca? Não, sou eu. Sou do teu lado aqui. Vou passar pra você. Tô preocupado de te acertar, vou passar pra você. Passar, passar. Tô chegando no Eric já. Tem que manter a distância de um quilômetro, não porra, Eric. Um quilômetro? Porra! E ainda assim você vai bater, porque eu vou parar meu cabelo no meio da vista. E tô meio que metade de acostamento e metade de pista. Tô medo de tudo. Eu tô no meio da pista. Eu vou subir a camisa de todo mundo. Vou reduzir aqui. Curva fechada à esquerda, hein? O único motorista aqui é o Junior. O único que sabe dirigir. Um motorista? Acho que eu bati. Tem alguém identificado aí? Acho que eu tô com um porcento de dano. Tem uma oficina aqui, hein? Já tá na nota. Ah, não deu certo de dano, pô. Tá vendo aí, Junior? Negativo. Agora tá bom. Negativo. Vai ter oportunidade. Espera aí. Espera aí. Eu não vou voltar pra cá nunca mais. Depois disso. Espera aí. Espera aí. Vocês para aí. Eu vou voltar. Ah, para o negócio de repare então. É, para o negócio de repare que eu vou voltar. Eu vou comprar a casa ali. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou voltar nesse momento. Idade única. Tá na promoção. Se eu perder essa promoção, eu já era. Tá quanto? Quanto? Oito mil. Hum? Quantos? Tem alguém saindo aí? Eu acho que eu fiquei agarrado. Quanto? Eito e oitenta mil. Quero contar se ela disse que não tem muito dinheiro. Ahem. E cadê o rapazinho? Sumiu? Olha aí É ele? É ele Eu sofri bastante Rapaz, vamos tempo já de viagem Essa gravação vai dar uma hora e meia, mais ou menos isso E de empate Não, vai direto Vai entrar para reparar? Oi? Eu estou tranquilo Eu também, vamos passar direto Estou tranquilão, numa boa Curtindo o batidão Vai, 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 vai Batista, Eric Vai, vai Já passou já, Alonso já passou Vai, Batista Eu estou super travado aqui O que houve? O João Batista me travou? Batista, fazer cocô? Batista? Deve ter saído Deve ter saído Às vezes ele sai Vamos embora Sério? Ele saiu? Boa, Eric Deixa ele Daqui a pouco ele volta Voltei Aí, está vendo? Vou parar aqui no acostamento Já que eu passei direto Já que eu passei direto Por isso ele não estava ouvindo a gente Não estava não Botei o fone no meu escoço Para descansar Pode me lutar passar aí O Eric O... Batista aí Vai passar aqui Está até bem puxado Bom, a gente começou de dia Escureceu Amanheceu Estamos na estrada ainda Tá Rapaz, liga a seta, rapaz Porta do nada, não Eita Lasqueira Agora eu não entendi Eu estava lá no cantinho Parei para você passar E o teu caminhão subiu no meu Como é que foi isso? Como é que foi isso? Cara, vocês não estão acelerando não? Vocês não estão? Não é possível? Não é possível? Acelera, Alonso Vai porrada no Alonk aí, o Galles Eu estava parando Acelera Acelera? Eu? Eu não Alonk, Alonk Não sei como é que é Alonso Alonso Pô, eu não estou vendo vocês, cara Está lá na frente Está dando uma merda aqui É, é Aí é tenso jogar perto de pé Que é uma comédia, cara Não, por favor Ele parou aqui na minha frente Ele tem que pegar Não, não é agora não Foi toda hora Tando a 30 km por hora Doido pra ser saltado Um bandido aqui rouba minha carga Meu caminhão deve sequestrar Pô, isso aí é Euro Truque Não é a Dutra não, velho Não é Rio Truque, não Não é Dutra aqui Pô, cara, a gente podia botar esse mapa do Brasil Tipo, não é um pouco, hein Na Dutra não ropa assim não Mas como, cara? Eu sei que os caras jogam em servidor aí com o mapa Não sei como é que faz não, velho Por quê? O Alonso estava jogando no mapa BR, mano Entendi como é que é Mas aí, mas não é online Ah, tá Não sei que é só online É sozinho ele É o mod R e BR É Sem amigo É, com bom Com bom Pode Você tá me passando, notícia? Gato, eu passei porque você travou na minha frente Passe, 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 passe Você deu uma travada por isso Eu tinha que jogar pra direita pra não bater O Lom tá parando aqui na frente, fãaiiii Tô tentando estar Bateu Uh... Eu ainda falei, tô indo devagar esperando vocês. Que merda aí. Apertei aqui, meu filho, o carro não anda na subida. Caraca, ué. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Cara, isso é uma comédia. Essa viagem aí vai para o meu caminhão para poder arrancar uma merda, porra. Que horas sai o vídeo? Não sei. Depende da disposição da lavoura. Quase ia zoar para ele e falar que está em live. Já está. É zoeira. Ai, ai. Caraca, maluco. Tem um merda aqui na minha frente de vocês aí. Olha, quase mesmo bateu em mim. Olha lá, maluco. Tem vários que pegam parado aqui. Vocês estão parados, mano? Quanto quilômetro? Tem quilômetro. Você está vendo o GPS na sua tela? Estou. Olha aí embaixo. Tem um negócio escrito aí de KM. Ah, boa. É que eu estava usando aquilo ali. Eu não estava usando aquele outro GPS, não. Estava usando o outro carro. Sim, é o... O Alonco, a gente joga... Arma 3, CS Go... Insurgem-se... DCS World. DCS World. É tudo. O clã joga tudo. Se você botar dominó, aí a gente joga também. Aí ele joga CS Go. Então o PC desliga quando for jogar, então você não joga. Hã? Ele falou que ele tem o CS Go. Só que o PC desliga quando ele vai jogar. É. Squad também. Trazei, trazei. A gente combina as jogatinas no... Eu estou muito travado, eu estou muito travado. Eu estou muito travado. A gente combina as jogatinas pelo Whatsapp. Estou avisando que estou travado. Está no agostamento, né? O computador dele desliga o CS Go, cara. Ele não vai jogar Arma 3. Quem é o Alonco? Ele aí, não está falando aí. O Alonco tem o Alonco. Nem todo mundo é rico, igual Alon. Alon é, Alon é mais nada. Nem todo mundo é rico. O Alonco tem que... O Alonco tem uma placa... O Alonco tem que comprar uma peça nova para o PC, mano. Todo mundo aqui tem placa GTX e alguma coisa. É eu que sou rico? Não, e o Alon ainda fala o seguinte. Alon, olha assim, rapaz. Eu estou muito desdoado com esse jogo. Ele comprou mais 10 jogos. Todo mundo isso pela senhora. Todo dia está um jogo diferente, cara. Não tem nem placa de vídeo. Aí, olha. O cara não tem nem placa de vídeo. É placa da NASA mesmo. Todos os jogos. Caramba, eu uso o computador do pai. Aquela placa ou um código. É tipo isso aí mesmo. O Alonco, qual a distância é minha de você ir? 756 mil. Ó, estou chegando a 100 e pouco por hora já. Vou colar no Eric, sair levantando ele. Vou diminuir aqui, Júlio. Vou diminuir a velocidade que o Alonco sumiu. Vou levantar o Eric. Se ele reduzir, eu levanto ele. Joga ele para o Alambrado. Pode jogar, se não tem mais dinheiro para reparar teu cabelo. Vai de graça. Está podre de rico. Júlio. Vai dar um save aqui. Tu vai bater em mim. Já estou me afastando já. Você está reduzindo a meta. Estou reduzindo o Alahu, né filho? Estou a 70. Estou vendo o Alahu aí. Estou a 100 metros. Estou colado no Eric. 100 metros dele. Estou vendo nem o Alahu. Estou a 100 metros. Estou a 100 metros. Estou abençando. Estou av Jared. Estou acompanhando. Estou fechando a pista. Ele tá fechando a pista aí, capotado. Aperta F7 e vai pra negócio de reparo. É, aperta F7, dá Enter, né, aí vai perguntar se você quer ir pra um lugar de reparo. Ele vai te levar pra lá, pra uma cidade pra reparar. Eu tô mais próxima. Calma a gente aqui, a gente tá chegando agora. Tô legado, hein. Tô com leg aqui. Ou uma antes, né. Não, é mais próximo. Se tiver mais próximo daqui, vai ser aqui mesmo. Vem aqui no GPS. Eu já vi? Ah, já vi. É, tu vai pra... eu acho que você vai pra BRNO mesmo. Eu achei esse o nome dele. Alonso. Alonso? Sei lá, eu achei esse o nome dele. Alonca? Alonca. 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 Eu tenho três expansões. Comprei duas e vou comprar mais uma agora aqui nesse. Altas Aventuras. Uma viagem emocionante. Alonca. 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 Eu não tenho três por cento de dano. Perdi o perfil. Puta auselle. Bele Energy. Ele até saiu o cara. Saiu pa não ser banido. É. Putz! F7. É, ele saiu pra não ser banido, foi superlo. Cara, vai custar sabe quanto? 584 mil! Viado! Não, é 584 mil! Eu acho que eu perdi o caminhão, velho! Tu vai ter que dar o ânus! Agora vai pagar esse caminhão! Você vai achar que você compra outra? 180 mil o caminhão? Paga com o Toba agora! Caralha, que merda! Vai ter que dar a Toba! Ai papai! Vai ter que dar o ônibus! Ai! 65 mil! Repará-la, velho! Pra um juízo de 65 mil nessa viagem! Tô sem dinheiro, vou ter que pedir prédio com o banco, velho! Vou pra outro caminhão! Seu caminhão é tunado, ele não? É isso aí pessoal, não vou estacionar não! Finalizando essa gravação por aqui! Valeu! Valeu! E aí E aí E aí